Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, Materna 1! Vamos para mais um dia de aprendizado? Então vamos ver o alfabeto e a nossa dinâmica. Vamos ver o alfabeto e a nossa dinâmica. Letra F, Folha, Feijão, Formiga Letra G, Galho, Galo, Gafanhoto Letra H, Hambúrguer, Hipopótamo, Hospital Letra I, Igreja, Ilha, Índio Letra J, Jacaré, Joaninha, Jambo Letra K, Kombi, Kiwi, Ketchup Letra L, Lápis, Livro, Leão Letra M, Macaco, Meia, Mala Letra N, Nariz, Navio, Ninho Letra O, Óculos, Osso, Ovelha Letra P, Peixe, Porco, Pena Letra Q, Queijo, Quebra-Cabeça, Quadro Letra R, Rei, Rato, Roda Letra S, Sol, Sapo, Saci Letra T, Televisão, Telefone, Tatu Letra U, Urso, Urubu, Uva Letra V, Vaca, Vassoura, Ventilador Letra W, Webcam, Uefo, Whatsapp Letra X, Xadrez, Xícara, Xilofon Letra Y, Yoda, Yo-Yo, Youtube Letra Z, Zebra, Zorro, Zero Vamos conhecer as... Letras! Letra K, Letra K Cadê você? Aqui está você Esse é o K de Kombi Esse é o K de Kátia Muito bem Parabéns Que legal! Você conheceu uma letra nova O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Karaoke Karina Kiwi Vamos agora aprender a escrever a letra K? Um traço pra baixo pra cá e pra lá Você formou a letra K Um traço pra baixo pra cá e pra lá Você formou a letra K Letra L, Letra L Letra L Cadê você? Aqui está você L de laranja L de leão Muito bem Parabéns Que legal! Que legal! Você conheceu uma letra nova O que mais escrevemos com essa letra? Laço Lobo Livro Vamos escrever a letra L Desce e puxa Desce e puxa Vamos escrever a letra L Desce e puxa Vamos escrever a letra L Vamos escrever a letra L Vamos cantar mais uma vez? Letra L, Letra L Cadê você? Aqui está você L de lua L de lâmpada Muito bem Parabéns Como vocês já viram A nossa dinâmica de hoje Vai ser com as letras K e L Então, estão preparados? Vocês vão precisar De palitos de fósforo Ou palitos de dente Se for palito de dente Tem que ter um adulto Junto com vocês Tá bom? Também vão precisar De folha de sulfite E lápis de escrita Então, vamos ver Como que essa atividade Vai ser feita Escreva as letras K e L Em tamanho grande Em uma folha de sulfite Depois, peça para o seu filho Colocar os palitos Em cima das letras Primeiro a letra K E depois a letra L Os palitos têm que cobrir Toda a letra Tenho certeza que vocês vão conseguir Vocês estão gostando Da nossas dinâmicas Com as letras do alfabeto? Se vocês tiverem alguma sugestão Pode mandar para a Tia Mil Lá na agenda, tá bom? Vamos ver a nossa atividade do dia? Olá amigos Hoje vamos aprender Algumas palavras para dizer Onde estão as coisas O gato Chester vai nos ajudar Onde o Chester está? O Chester está dentro da caixa Dentro O gato está dentro da caixa E agora? Onde o Chester está? O Chester está na frente da caixa Na frente O gato está na frente da caixa Onde o Chester está? O Chester está do lado da caixa Do lado O gato está do lado da caixa Onde o Chester está agora? O Chester está embaixo da caixa Embaixo O gato está embaixo da caixa Onde o Chester está? O Chester está em cima da caixa Em cima O gato está em cima da caixa Onde o Chester está? O Chester está entre as caixas Entre O gato está entre as caixas, dentro da caixa, na frente da caixa, do lado da caixa, embaixo da caixa, em cima da caixa, entre as caixas. E agora, como você vai sair daí, Chester? Tchau! E a nossa atividade de hoje exige muita atenção. Então vocês vão ter que observar bastante a nossa atividade lá da pochila. Mas antes disso, eu vou ensinar para vocês uma parlenda nova. Eu sei que vocês adoram música. Vamos aprender? O nome dela é Periquito Periquito. Então vamos levantar para a gente poder dançar. Bom, eu acho que vocês já sabem que para cima é assim, para baixo abaixamos, para frente e para trás. Então agora nós vamos aprender a música. É assim, periquito, periquito, parece com seu pai. Para cima, para baixo, para frente e para trás. Para cima, para baixo, para frente e para trás. Vamos de novo? Então, um, dois, três. Periquito, periquito, parece com seu pai. Para cima, para baixo, para frente e para trás. Para cima, para baixo, para frente e para trás. Êêêê! Agora vocês podem brincar com essa parlenda aí na sua casa. Chama a mamãe e o papai para poderem dançar junto com vocês. Nesta imagem, podemos ver alguns periquitos. Observem. Temos três fileiras. Contem comigo. Um, dois, três. Vocês terão que encontrar em cada fileira o periquito que está em posição diferente. Quando encontrar, você pode fazer um círculo em volta dele. Esta atividade exige muita atenção. Espero que todos vocês tenham conseguido fazê-la. Um beijo e até amanhã!